Kendrick Lamar foi o responsável pela maior enchente de público na 22ª edição do Festival Super Rock. O rapper norte-americano atuou no sábado em Portugal pela segunda vez. Há dois anos esteve no Porto, onde não teve metade do público nem a reação de êxtase que conquistou hoje. De lá para cá gravou To Pimp a Butterfly e Entitle Unmastered, venceu os sete Grammys, atuou na Casa Branca e tornou-se um fenómeno de popularidade. Acompanhado de uma banda, o pequeno gênio de Compton tocou, ao longo de cerca de uma hora e vinte minutos, quase 20 temas seguidos em coro pelos milhares presentes, como Backseat Freestyle, Complexion Azul Love, Mad City ou King Kunta. O concerto serviu também para celebrar a vida, em homenagem a todas as vítimas das últimas duas semanas. O público respondeu com cânticos, alguns relacionados com a conquista do Campeonato da Europa em futebol. Antes de Kendrick, subiram ao palco os também norte-americanos de La Soul, que completam em 2017 30 anos de carreira e são uma verdadeira inspiração para o rapper da Califórnia. Os dois MCs e um DJ encheram o palco com rimas e batidas e conseguiram criar, ao longo de todo o concerto, uma interação intensa com o público e até com os fotógrafos. Everybody, I want to see your hands up high. Put your hands up, everybody, put them motherfuckers out there, come on. Put them up, put them up, put them up. Come on, just bounce your hands like that. Everybody. Pounce your hands like that. Keep them bouncing. Come on, just bounce your hands like that. Everybody, bounce your hands like that. No início da noite, os Orelha Negra deram ao público temas novos de um álbum ainda sem data de edição prevista e outros antigos como Miriam e Throwback. Orelha Negra deram ao público. Do palco Antena 3, destaque para Molinex, que pôs, entre outros convidados, Samuel Luria a cantar Kiss e Selma Walmus a interpretar Musicology, numa homenagem a Prince, que morreu em Abril. No palco Carlsberg, acompanhado por uma banda, o português DJ Ride mostrou o quarto disco From Scratch, além de novas roupagens para êxitos como o Here Before. From Scratch. Música Pedro Coquenão dos Batida em modo DJ set e o DJ berlinense Daniel Axman fecharam o festival. O próximo Super Rock está marcado para os dias 13 a 15 de julho de 2017 no Parque das Ações, em Lisboa.